Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a teoria de grupos. Então, dando prosseguimento, nós obtivemos durante a aula imediatamente anterior a esta, durante a última aula, a matriz de rotação, denominada matriz de rotação do tipo elemento neutro. Aqui está o elemento neutro das matrizes de rotação do grupo, do conjunto de rotações do tipo O2. Então, essa é a matriz chamada elemento neutro do conjunto de rotações O2, que é exatamente uma matriz unidade no contexto da teoria de matriz, do formalismo matemático matricial. Muito bem. Nós obtivemos esse resultado e vamos testar esse resultado adequadamente. Então, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, essa matriz, o elemento neutro, ela é assim. se peta neutro é igual a 0 1 do 0 isso é igual a 1 0 do 0 1 essa é, mais uma vez, uma matriz unitária matriz identidade matriz unidade ou matriz identidade 2 por 2 muito bem, isso pode ser escrito assim também, como R neutro de 0 muito bem, então agora nós vamos calcular aqui para efeito de verificação nós vamos fazer passamos aqui então a matriz elemento neutro multiplicado pela matriz de rotação 2 por 2 R de teta então isso deve ser igual ao próprio R então vamos verificar calcular substituindo essa matriz que é igual a 1 0 0 1 matriz 2 por 2 multiplicando com a matriz por seno de teta seno de teta menos seno de teta por seno de teta vamos verificar esse resultado então aqui multiplicando duas matrizes do tipo 2 por 2 conforme a teoria de matriz nós sabemos que a multiplicação matricial somente ocorre quando o número de colunas da primeira matriz coincide numericamente com o número de linhas da da segunda matriz por quanto é possível escrever como resultado aqui multiplicando primeira linha primeira coluna então nós temos 1 vezes o cosseno de teta mais 0 vezes menos seno de teta em seguida aqui o primeiro termo em seguida primeira linha segunda coluna então nós temos 1 multiplicado por seno de teta mais 0 multiplicado por cosseno de teta segunda linha primeira coluna então 0 multiplicado por menos seno de teta perdão 0 multiplicado por primeira segunda linha primeira coluna então 0 multiplicado por cosseno de teta mais 1 multiplicado por menos seno de teta e aqui segunda linha segunda coluna então nós temos 0 multiplicado por seno de teta e mais 1 multiplicado por cosseno de teta aqui 2 por 2 nós temos como resultado cosseno de teta 0 vezes menos seno de teta então nós temos cosseno de teta nós temos 1 vezes seno de teta mais 0 vezes cosseno de teta então nós temos seno de teta aqui 0 vezes cosseno de teta e 1 multiplicado por menos seno de teta nós temos menos seno de teta e aqui nós temos 0 vezes seno de teta e 1 vezes cosseno de teta nós temos cosseno de teta então aqui 2 por 2 nós podemos afirmar que de fato essa matriz unidade por matriz identidade do quadrado do tico 2 por 2 essa matriz configura-se como um elemento neutro do conjunto de rotações O2 pois nós temos aqui R N multiplicado por R teta isso é igual a R teta muito bom vamos então para fazer a última confirmação última fase da confirmação vamos escrever aqui R de teta multiplicado por R o diamante conjunto teta neutro associado a essa matriz do tipo elemento neutro é igual a 0 então aqui vamos calcular nós temos cosseno de teta seno de teta menos seno de teta cosseno de teta 2 por 2 multiplicado por 1 0 0 1 2 por 2 e então nós temos primeira linha primeira coluna então nós temos 1 vezes cosseno de teta mais 0 vezes seno de teta nós temos primeira linha segunda coluna então nós temos 0 vezes cosseno de teta mais 1 vezes seno de teta nós temos segunda linha primeira coluna então menos 1 menos seno de teta mais 0 cosseno de teta e nós temos segunda linha segunda coluna nós temos 0 vezes menos seno de teta mais 1 vezes cosseno de teta então aqui matriz 2 por 2 como resultado nós temos 1 vezes cosseno de teta e 0 vezes seno de teta nós temos 0 vezes cosseno de teta 1 vezes seno de teta e nós temos 1 vezes menos seno de teta que é menos seno de teta 0 vezes cosseno de teta é 0 0 vezes menos seno de teta é 0 e 1 vezes cosseno de teta é cosseno de teta então aqui 2 por 2 de modo que nós podemos escrever R de teta multiplicado pelo elemento neutro do conjunto das matrizes de rotação do conjunto O2 isso é igual a R de teta então por fim nós podemos escrever que de fato esse elemento neutro essa matriz elemento neutro essa matriz de rotação do tipo O2 é um elemento neutro do conjunto de rotações O2 e ela pode ser descrita dessa forma de R de teta Muito bem Então esse essa R de teta n igual a 0 ou seja R de 0 igual a 1, 0, 0, 1 essa é um elemento neutro do conjunto das matrizes representativas do conjunto de rotações do tipo O2 em que existe a coincidência aqui do eixo Z com o eixo Z sobre Y' coincidência de O com O sobre Y' ou seja a origem do sistema de coordenadas XYZ coincide espacialmente com a origem do sistema de coordenadas XYZ' vem com Z o eixo Z coincide com o eixo Z sobre o índice e nós temos uma rotação de ângulo teta aqui contanto essas matrizes representam esse conjunto de rotações chamado conjunto de rotações do tipo O2 muito bem vamos encerrar um ponto e retomaremos oportunamente muito obrigado tchau tchau tchau